O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou o protocolo para que empresas importadoras de produtos agropecuários adotem um sistema operador econômico autorizado. A medida simplifica e agiliza a importação de produtos agrícolas. O ministro também assinou a instrução normativa que aprova novas regras para o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional nos Portos e determina procedimentos administrativos e operacionais de controle e fiscalização de produtos agropecuários. O evento contou com a participação de representantes do Sindicato Nacional de Produtos para a Defesa Vegetal.